O que prometeu meu fim Mande o meu anel que de volta Eu lhe mando o céu também Mande a carta que eu disse O amor não teve Que eu lhe mando outra Explicando tim-tim por tim-tim Fosse tem que devolver O que era meu bem-meu Mande o meu retrato Põe a ordem no seu lugar Mureu, mureu Sabe o rei que vai chegar Não sei sofrer, não sei chorar Eu sei me conformar Você tem que dar, tem que dar O que prometeu meu bem Mande o meu anel que de volta Eu lhe mando o céu também Mande a carta que eu disse O amor não teve Que eu lhe mando outra Explicando tim-tim por tim-tim Fosse tem que devolver O que era meu bem-meu Mande o meu retrato E põe a ordem no seu lugar Mureu, mureu Sabe o rei que vai chegar Não sei sofrer, não sei sofrer Não sei chorar Mureu, mureu Mureu, mureu Mureu, mureu Você tem que dar, tem que dar O que prometeu meu bem Mande o meu anel que de volta Eu lhe mando o céu também Mande a carta que eu disse O amor não teve Que eu lhe mando outra Explicando tim-tim por tim-tim Fosse tem que devolver O que era meu bem-meu Mande o meu retrato E põe a ordem no seu lugar Mureu, mureu Sabe o rei que vai chegar Não sei sofrer, não sei chorar Eu sei me conformar Não sei sofrer, não sei chorar Eu sei me conformar Não sei sofrer Obrigado.